Eu acordei morrendo de dor de cabeça, de tanto que eu apanhei. Bem-vindos ao albergue. Eu sou o Danilo. Eu sou a Edilane. Eu sou a Lidy e esse é o albergue literário. Hoje o assunto é pandemia. Vocês já viram aqueles comerciais do Médicos Sem Fronteiras na TV ou dessas ONGs que fazem trabalhos sensacionais em outros lugares do mundo? E quando você assiste essa propaganda, você fica pensando, fala cara, eu devia ajudar essa ONG porque 30 reais no mês não vai fazer nada de diferença no meu bolso. E aí você termina o comercial, você fica tocado, você não faz nada. Esquece. E aí quando passa esse comercial de novo, você fala de novo. Fala, puxa, no mês passado não ajudei, eu devia ajudar. Pois é. Toda vez que eu vejo, eu penso que eu devia ajudar, mas eu não tomo essa iniciativa. E estou falando do Médicos Sem Fronteiras porque é uma que me toca muito, mas tem uma ONG aqui de São Paulo, o nome dessa ONG é SP Invisível. E o que essa ONG fazia inicialmente era pura e simplesmente contar a história de moradores de rua de São Paulo. Essas pessoas invisíveis no nosso dia a dia, que fazem parte da paisagem, eles iam conversar com as pessoas para saber qual o seu nome, qual a sua idade, o que você faz, qual a sua história, por que você está aqui, qual o seu sonho. Ou seja, dar voz a essas pessoas que são invisíveis. E aí eu lembrei do trabalho deles, entrei no perfil e descobri que eles tinham um livro sensacional. E o nome do livro é A Pandemia que Ninguém Vê. E o curioso é que é justamente assim, A Pandemia que Ninguém Vê e o Ninguém Vê vai sumindo na letra. Ele tem a contracapa pelo Fábio Porchat, um descritivo do Fábio Porchat comentando sobre esse livro. E é um livro, cara, muito bonito, é um livro de capa dura, é um livro que me chama atenção. Olha os detalhes de um fanático por livros. Você encontra um plastiquinho na página inicial e um plastiquinho na página final. Falei, poxa, isso aqui parece um álbum de fotografias de faculdade, é tão bem cuidado. O meu maior interesse era ajudar essa ONG, um livro que mescla a pandemia com essa história dessas pessoas que eles trabalham. Mas eles não focaram só em história de moradores de rua. Eles foram atrás de pessoas que foram afetadas pela pandemia. Alguns heróis que todo mundo, com o senso, nós escolhemos como heróis, são os profissionais de saúde. Então tem história de profissionais de saúde. Mas tem outros heróis que passaram invisíveis pelos nossos olhos. Talvez até mais invisíveis que os moradores de rua. que são os profissionais de cemitérios, que tiveram que enterrar muita gente. São os profissionais de entrega, o motoboy que vinha trazer as nossas comidas em casa para a gente não sair. Ele estava lá na rua e a gente não estava. E os profissionais de reciclagem, que são as pessoas que mantiveram as nossas ruas limpas, tornaram o nosso lixo útil, mas que eles também estavam nas ruas ali, correndo risco de serem infectados. O marcante desse livro é que, assim, todas as páginas que você abre tem uma história. Mais do que a... tem a história de um lado, mas tem uma foto do outro lado. E todas essas fotos é uma encarada que as pessoas te dão. Você olha essas fotos e elas estão olhando para dentro de você. E o legal deles fazerem esse foco, delas estarem olhando dentro de você, é porque você não olha no olho dessas pessoas. Você não enxerga essas pessoas no seu dia a dia. E elas... as fotos, elas fazem questão de mostrar de que nós existimos, nós estamos aqui e nós fizemos parte da sua vida durante essa pandemia. Queria trazer um relato do primeiro que eu li. Que o primeiro é o Alexandre Almeida. Ele é o morador em situação de rua. E eu marquei dois trechos aqui que ele fala que me tocou demais, assim. Que ele fala assim, a história dele, ele contando, ele cita alguns momentos, como ele se sentiu no início da pandemia. E ele falava, nesse momento eu tenho dormido numa pensão. Quando consigo pagar a diária ali na Praça Roosevelt? São 23 reais por dia. 23 reais por dia. Eu acredito muito na generosidade das pessoas, sabe? Eu sou meio contra esse pensamento de que tem muita gente ruim. Tem. Tem. Mas tem muita gente boa por aí. E aí o outro ponto que eu separei, que ele fala, é se parar pra pensar, esse momento vale muito pra refletir sobre a vida, nossas ações, atitudes perante o próximo, como ser humano. Não é falando de ninguém, mas tem artista, jogador de futebol que ganha milhões aí. E outras pessoas não conseguem sequer uma refeição. Não tô falando que tem que dar tudo. Mas pode ser um momento pra as pessoas refletirem. E também não quero que minhas palavras sejam um martelo pra condenar alguém. Mas é uma reflexão. Eu adotei um costume, eu não gosto muito de falar de algumas posturas que parece promoção pessoal, mas às vezes eu acho que é válido você compartilhar pra você influenciar pessoas. Eu adotei dois costumes quando eu lido com pessoas em situação de rua. Uma delas, eu não dou mais 50 centavos ou 1 real. Porque 50 centavos ou 1 real é uma ajuda ridícula pra uma pessoa que tá passando por uma necessidade. E 23 reais por dia é ridículo pra mim e pro meu salário do meu dia a dia. Não dói nada eu pagar uma noite numa pensão pra um cara. Às vezes as pessoas tiram 20 reais do bolso e falam, poxa, você tá dando muito. Falar, cara, o que você faz com 20 reais? Você compra um monte de besteira, entendeu? Quando, na verdade, 20 reais pode ser a noite de segurança de uma pessoa pra dormir em paz. E o outro ponto, que é muito criticado por algumas pessoas, é que mesmo nessa situação de pandemia, eu jamais eu deixo um morador de rua vir, pedir ou conversar comigo e eu deixo o vidro do carro fechado. Eu tomo meus cuidados, eu uso a minha máscara, assim que eu acabo de conversar, eu encosto neles, eu passo álcool gel, mas eles são seres humanos. E eu acho que é desumano a gente tratar um ser humano como se ele não existisse e você sequer se comunicar com ele. Então, às vezes, como importa, quando eu encontro um morador de rua, nem que eu abra um pouquinho, mas eu abro um pouquinho e falo pra ele, olha, desculpa, hoje eu não posso ajudar, ou tal, vou poder te ajudar. Dou um soquinho, assim, pra cumprimentar, pra mostrar pra ele que, cara, eu sou tão humano quanto você, você tá tocando alguém que é parecido com você. Isso eu não aprendi por mim, eu aprendi com a SP Invisível, de você ver que existem pessoas por trás dessa casca que a gente vê, por trás da sujeira, por trás do nojo, por trás da marginalização, por trás de tudo isso tem uma história muito bonita. Então, eu acho que é um livro que, eu li muito rápido, mas é um livro que vale a pena você comprar e você ler uma página por dia, porque é um pátia do ensinamento, ou no mínimo um tapa na cara por dia que a gente recebe, pra gente poder olhar pra essas pessoas que não sejam mais invisíveis na nossa sociedade. Sinceramente, eu espero que a Lidia Leine traga um livro leve, porque eu já venho trazendo um livro aqui, ó, que eu falei pra minha mãe. Bom, vou ali sofrer, vou ler um livro, aí ela, por que? Tá ruim? Eu falei, não, porque é sobre isso. Então, nós vamos falar sobre a ditadura. Gente, é um livro super fininho, super fininho, mas é de sofrer de uma forma inenarrável. É sério. A ponto de que eu estava lendo o livro e eu parei de ler antes de dormir. A última vez que eu li e fui dormir, eu sonhei que eu tava apanhando de milico. Então, não dava. Eu acordei morrendo de dor de cabeça, de tanto que eu apanhei. Porque eu sou esse tipo de gente que se envolve com o livro. Quando tá um livro de romance, eu acordo apaixonada. Então, a Lidia, quando foi um livro de ditadura, sofri, apanhei pelos militares malditos. Mas o ponto ótimo desse livro é que, quando eu comprei, eu achei que ia ser uma história. Como se a gente estivesse comprando um livro de história didático. E não. É um livro que é narrado uma história fictícia, baseado em fatos. Então, tem a história da Verinha, que ela é filha de um político. E é uma história fictícia, tá? Então, lembre-se disso. Contando a história da adolescência dela, como que ela é a luta dela política, juntamente com o pai. Vai contando a história política mesmo. Então, vai trazendo os fatos. E é muito interessante, porque eu tenho uma memória horrível. Então, foi ótimo pra reviver tudo isso. Lembrar como que é o passo a passo. E vai descrevendo por datas mesmo. Que tal ano? Aconteceu isso, isso e isso. Pontos que são impressionantemente iguais ao que tá acontecendo agora. Que são, por exemplo, tá acontecendo o auge da ditadura. Ah, então vamos pôr a Copa do Mundo aqui, vamos torcer, vamos pôr futebol. Coisas que parecem que nunca mudam, sabe? Tem muitos momentos que fica, caramba, de novo acontecendo isso. E parece que a gente vive sempre num ciclo, né? A gente luta, 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 luta. Vence um pouquinho. Aí, daqui a pouco, volta tudo de novo. Tem que lutar tudo de novo. É exaustivo. Eu gostaria de ler histórias do Brasil e pensar Nossa, que bom que isso não acontece mais. Nossa, que bom que a gente se livrou disso. Coisas como, por exemplo, a questão do bom costume, das pessoas de bens. É citado o tempo todo no livro. A ponto que o Jânio Quadros, quando entrou no poder, ele proibiu o uso do biquíni e o uso de ouvir o rock. O rock se tornou proibido. Hoje em dia não tem a proibição propriamente dita. Mas tem aquela coisa, tipo, não faz isso. Porque isso não é coisa de cidadão de bem. Então sempre tem um discurso preconceituoso, um discurso que proíbe as coisas de acontecer, realmente. Para as pessoas que acham que a ditadura foi ruim apenas para vagabundos, essa pessoa que tá aí na foto enforcada é Vladimir Ezog. Ele era diretor da TV Cultura na época. Ou seja, de vagabundo ele não tinha nada. Simplesmente ele estava trabalhando, foi pedido um depoimento. Ele foi lá e nunca mais voltou. São vários pontos interessantes. Eu citei inúmeras coisas. Mas eu acho que vocês realmente devem ir ler esse livro. Então corre atrás pra ver, porque vale muito a pena. Eu só deixo acrescentar uma coisinha que eu achei muito legal. Esse livro tem notas de rodapé. E logo na primeira nota de rodapé, ele fala da seguinte forma. Uau! Você lê notas de rodapé também? Ótimo hábito! Eu achei tão divertido, porque eu falei, não é, menino? Nossa, que legal! Que legal! E é realmente um ótimo hábito, principalmente nesse livro, porque as notas de rodapé traz dados do que acontecia na época, de vários aspectos. Atendendo a pedidos, o meu livro é um pouco mais leve. Só que não! O que eu aprendi com o Hamlet? Como a maioria das peças de Shakespeare, Hamlet também é uma tragédia. E o Karnal vem nos explicar mais ou menos o que ele entende por Hamlet. Ele fala, né? Como o Karnal, ele apesar de ser extremamente inteligente, ele é bastante humilde, ele fala que essa é uma visão dele, que não representa a verdade absoluta. Então ele fala um pouco sobre o que origina a peça, que o Hamlet, ele vai vingar a morte. A morte do pai, que foi supostamente assassinado pelo seu próprio irmão. Para vingar a morte do pai dele, ele acaba matando outras quatro pessoas, direta ou indiretamente. O Karnal faz uma pergunta, então quer dizer que para ele vingar uma pessoa, ele matou outras quatro. Isso é justificável? Por que que foi? Por que que ele ainda é considerado o mocinho? E o Cláudio, que é o tio dele, o vilão, sendo que o Cláudio só matou uma pessoa, e ele matou quatro. E ele vai fazendo vários questionamentos, e vai traçando vários paralelos muito interessantes. Um deles é sobre a amizade. E Hamlet tem um grande amigo, que é o Horácio. Ele é citado como sendo uma pessoa de confiança. Ele é realmente o único amigo verdadeiro do Hamlet. O Horácio, ele tem uma missão de mostrar para o Hamlet quem o Hamlet é. E aí o Karnal fala, no caso escreve uma frase que eu achei incrível, que é A amizade é uma epifania lenta. Eu achei de uma genialidade incrível. E é exatamente o que eu acredito. A amizade, ela é como se fosse você em outra pessoa. E quando você tem um amigo, esse amigo te reflete quem você é. Só que ele não te reflete de uma hora para a outra. Ele vai te refletindo ao longo dos anos. Por isso que é quando você encontra-se a si mesmo no outro, só que é lentamente. Então, a amizade é uma epifania lenta. E eu achei a coisa mais bonita relacionada à amizade que eu já ouvi. Fala sobre a lealdade. Fala sobre a necessidade de termos bons amigos. E fala, no caso, que o Hamlet tinha um bom amigo. Eu tenho a sorte de ter um grupo de amigos leais. E amizade, para mim, é o tipo de relação que eu mais gosto na vida. É mais do que família. Para mim, as minhas amizades são minha família. E é mais do que romance. Mais do que qualquer outra coisa. Também fala sobre outras áreas do Hamlet. O fato dele ter sido exilado. A perseguição que ele teve com o tio e o tio com ele. O momento em que ele se fez de louco. E quando ele se fazia de louco, ele falava as verdades. Então, as pessoas ficavam. Ah, esse Hamlet está doido mesmo. Mas a pessoa acabava refletindo no que ele falava. O fato do Hamlet se fingir de louco. Dava a ele uma certa crueldade. Porque ele falava na cara das pessoas. Coisas que elas não queriam ouvir. Ou não precisavam ouvir. Ou não precisava ser daquela forma. Tanto que ele dizia ser apaixonado por Ofélia. E, no entanto, quando ela estava conversando com ele. Ele falou, em outras palavras, que ela era uma aproveitadora interesseira. Só que ele estava apaixonado por ela. E ele falou aquilo para fazer de conta que estava louco. Só que nisso que você faz de conta que você está louco. Você acaba falando coisas que talvez você realmente acredite ser verdade. Ofélia era uma donzela, virgem e tal, tal. E acabou morta, afogada. Ou intencionalmente ou sem intenção. Mas porque ela enlouqueceu depois de ser rejeitada pelo Hamlet. Ou seja, Hamlet também causou a morte de Ofélia. O livro, ele não é muito comprido. Mas ele é bastante denso. E ele cita várias vezes trechos inteiros de Hamlet. E ele é descrito. Tem etimologias. Tem paralelos. Eu achei muito inteligente. Como o Carnal, né? O Carnal é inteligente. E ele escreve junto com a Valdeires Carneiro da Silva. Que ela é uma pesquisadora também. Então, eles escreveram em conjunto. Tanto que no final tem uma conclusão dele. E tem uma conclusão dela. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. TikTok, Kawaii. Meu bem, a gente está em tudo que é lugar. Então, siga a gente em tudo que é canto. Como a gente sempre diz, ler é ganhar asas para o mundo. Tchau!